Marcos da Rosa. Boa tarde, colegas vereadores, que nos acompanham aqui no plenário, através da TVL, internautas. Quero iniciar falando sobre algumas agendas na comunidade, que participamos juntos no final de semana, nos últimos dias, e aí o Ari vai ter uma tarefa um pouco difícil hoje, mas com certeza com seu profissionalismo aí vai nos acompanhar. Iniciando pela festa de rei rainha na Sociedade Cruzeiro, na Itopalva Central, que me deixou muito feliz por ter visto um público ainda maior que do ano passado lá presente. Parabéns a todos que lá estiveram prestigiando, valorizando a cultura, as tradições, onde até participei das competições, mas ainda falta um treino para acertar o alvo, treinar mais um pouquinho. E também estive aí na Capela São Pedro, na Velha Grande, na tradicional festa do Padroeiro, que teve aí o início com a celebração às 17 horas com o Padre Catone, também outra agenda que participamos. E vamos aí vendo as fotos aí, Ari, todas aí na sequência. Também estive na feijoada da Patota Amigos do Risto, na Velha Central, onde sempre busco prestigiar e valorizo o trabalho social que essa Patota também faz em prol dessa comunidade. Estive também na abertura do Desperta Jovem, na Paróquia Santa Cruz, um evento maravilhoso voltado aos nossos jovens, com muito louvor, oração, reflexão, atividades, palestras, com o objetivo de conscientizar os jovens que o caminho do bem, do amor, da fé, da amizade é sempre melhor a ser seguido. Estive também na Paróquia Perpétuo Socorro, no bairro Água Verde, que estava em festa neste final de semana também, e nessas oportunidades sempre temos a satisfação de estar próximos do povo, de reencontrar amigos, de dialogar, ouvir até mesmo reivindicações, sugestões, enfim. Festa Junina do Loteamento de Girassol, outra comunidade muito querida que gostamos de prestigiar na Velha Central, no Café Beneficiente do Lar Betel, que foi realizado na Igreja Luterana da Rua José Reuter, entidade que atende um grande número de crianças na nossa comunidade, que faz dessa forma também um importante trabalho social, em tempos onde faltam muitas vagas em creches públicas em nossa cidade. Por fim, ontem também estive acompanhando a ordem de serviço para a reforma do prédio da Policlínica, que por inúmeras vezes também cobramos atenção através de requerimentos, encaminhamentos feitos através desta casa, preocupados com a segurança dos servidores da saúde que lá atuam em usuários, pois as rachaduras e outros problemas que infelizmente surgiram logo após a construção daquele prédio, infelizmente sempre foram motivo de preocupação, que esperamos agora deixar de ser. No Sei Arno Bernardes, na Fortaleza, estive acompanhando a inauguração da reforma e das demais melhorias, um novo telhado, enfim, onde trago como pauta positiva, e onde tive a oportunidade de relembrar o prefeito de outras demandas na área da educação, em nosso município e em outros bairros também. Hoje pela manhã estive na Rua Franz Miller e Emil Vermut, onde já tem as fotos aí também, onde já chegou os tubos para a etapa final da drenagem para o vial nas proximidades da nova ponte, das cabeceiras, onde também já foram feitas as calçadas ali no entroncamento dessas duas ruas com a ponte, onde em breve deve ser pavimentada e concluída, enfim, essas duas obras tão importantes para a nossa comunidade. Estive também na Rua Rodolfo Frottner, onde seguem as obras de pavimentação do trecho 2 dessa rua, onde com a chuva de ontem ficou bastante complicada a situação da rua, compreende-se a reclamação de vários moradores que recebemos, mas também sabemos que com a pavimentação concluída, adeus ao sofrimento por mais de 30, 40 anos, que sempre foi uma realidade, outra realidade que ficará no passado, através de nossas lutas e imunicações, no sentido de transformar realidades ruins e antigas em novas realidades, com obras que proporcionam maior qualidade de vida aos moradores. Obviamente que não poderia deixar de falar de nossa ida José Boatê, para conhecer a barragem, por sinal, a maior barragem do Brasil, onde é impressionante a capacidade de armazenamento daquela barragem, o que demonstra sua real e grande importância, onde também podemos ter noção do risco, ao mesmo tempo que essa barragem oferece, caso não se tenha toda a segurança necessária para estar funcionando, pois é inimaginável os danos que poderia causar caso rompesse, é óbvio que ela precisa estar permanentemente sendo vistoriada, periciada e monitorada. Podemos ver a realidade que não conhecíamos com relação aos índios que lá vivem, pois foram inúmeras as promessas não cumpridas por nossos governantes ao longo da história, onde são muitos os problemas causados pela barragem e as famílias indígenas, que lá vivem, com suas estradas, acessos locais onde ficam ilhados, com a barragem funcionando, moradia, saúde, educação, enfim. E como lá se ouviu e se falou, se sabe que da barragem para baixo vivem milhares de seres humanos, porém, lá em volta da mesma, dentro da mesma, também tem muitos outros, aqueles que lá já estavam, aqueles que por muitos até são discriminados, existem preconceitos, enfim, e não estão como em um cabo de guerra conosco, como o povo do Vale Itajaí. Porém, pela última vez, me parece, estão dispostos a dialogar, para vislumbrar, dessa vez, não promessas, mas soluções, não mentiras, mas verdades, pois não é nada o que pedem comparado ao que representa, vereador Matias, para todo o Vale do Itajaí, essa barragem, a maior do Brasil, que para o município de José Boatê, como disse o prefeito, para nós, representa prejuízo em termos econômicos, pois falta apoio do Estado e do Governo Federal, mais ainda. Fomos bem recebidos lá por pessoas simples, humildes, porém, que possuem direitos, direitos de serem ouvidos, de serem respeitados também, e principalmente de não serem enganados. Agradeço o convite feito por eles, para que pudéssemos estar lá, a ponte feita pelo deputado Jean Cuma, e o convite também, que tem se dedicado ultimamente com afim com essa questão, que interessa a todo o povo, que convive com as enchentes em nosso município e no Vale. Conversei já com o nosso deputado federal, Décio Lima, para se somar nessa discussão, muitos outros já foram acionados também em Brasília, e a solução tem que vir. A barragem precisa estar funcionando com a segurança para todos, ajudando a nos defender das enchentes, e os índios precisam também, ao mesmo tempo, ter dignidade de terem por lá o seu direito de ir e vir, escola, saúde, estradas bem conservadas, acesso às suas aldeias, habitação digna, enfim. Quero ressaltar o fato de termos sido bem recebidos, pelo prefeito, vice-prefeito lá, pelo vereador, presidente da Câmara de Vereadores, que também faz parte da comunidade indígena, e que representa aquele povo. Por fim, presidente, peço mais um minuto e meio para concluir. Mais um minuto e meio. Por fim, queria pedir, com a ajuda da TVL, um vídeo aqui, para a gente acompanhar também um pouquinho sobre a questão das reformas do desgoverno Temer, e um pouquinho mais de informação importante para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Sérgio. Oi, queria te fazer uma pergunta também, porque os argumentos de quem defende uma mudança nas regras trabalhistas é que, se elas forem menos exigentes, mais gente vai conseguir emprego. Na sua avaliação, é isso mesmo? Uma flexibilização das regras pode diminuir de uma forma significativa o desemprego? Não, eu creio que não há nenhuma relação, porque é o que cria emprego é produção econômica. Você não vai contratar um empregado a mais no seu negócio só porque está um pouco mais barato. Normalmente, esse pequeno ganho marginal de mão de obra, ele vai para o lucro do empresário. Mas não há necessariamente uma criação de postos de trabalho. nunca se viu essa relação em lugar algum. Me parece que o interesse do empresariado é um aumento, basicamente, no lucro. Num momento difícil, o sujeito quer aumentar o lucro dele. O governo não quer ceder a carga tributária, então, onde está se pensando em tirar? Basicamente, se tira do trabalhador. Eu acho que a ideia, se você jogar aberto, a ideia é essa. Eu acho que o problema é que não se está colocando claramente o que se pretende, uma flexibilização, uma livre negociação, mas não se diz objetivamente o que se quer. Então, está aí, sempre boa informação para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o povo não ser enganado. Não ser enganado por aqueles que foram eleitos para defender os interesses do povo, mas que estão preocupados em parar a sangria, preocupados em parar a lava-jato, parar em salvar as próprias peles, compra de votos no Congresso, para não derrubar o Temer e por aí vai. Então, acho que é importante a gente saber que começa por lá. Começa pelos banqueiros, pelos afortunados, as grandes fortunas, começa pela cobrança da grande sonegação que existe nesse país, começa por uma série de lugares e justamente estamos caminhando ao contrário. Estamos, mais uma vez, penalizando os mais fracos, os mais pobres, os trabalhadores, as trabalhadoras e, mais uma vez, no Bem Bom, fica a grande elite do nosso país. Ficam aí... e tentam iludir através da mídia e através de outras formas o povo brasileiro. E me admira os políticos que também defendem essas teses e defendem os políticos que atuam dessa forma. Quero ver coragem ano que vem para pedir voto para o povo trabalhador, esses que têm trabalhado contra os trabalhadores e defendido a retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso município. Então, fica aqui também, presidente, para concluir aqui, também esse pequeno vídeo, mas de outros que ainda iremos trazer ao longo do nosso trabalho para esclarecer também o outro lado da moeda. Mais uma vez, o povo sendo penalizado. Talvez quando acordar será tarde, mas temos que fazer o nosso papel aqui de conscientizar e de fazer essa lembrança. que é o nosso papel aqui. Vamos lá. Obrigado.